Um jovem de 21 anos foi preso na noite de quinta-feira durante patrulhamento no Pontilhão, lá em Barbacena. De acordo com o boletim de ocorrência, um veículo fugiu da viatura com manobras arriscadas e, segundo os militares, o condutor jogou um objeto fora. Em seguida, ele entrou em um estacionamento e desceu do carro ainda em movimento. Presta atenção, com o carro andando, o homem pulou. O carro sem condutor, então, bateu em uma motocicleta que estava estacionada e o suspeito entrou no estabelecimento a pé, mas está igual o MacGyver. Ele foi alcançado e detido. Os militares confirmaram que o objeto que foi jogado eram três pedras de crack, que foram apreendidas junto com a quantia de mais de R$ 200 e um aparelho celular. O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia, mas o homem está igual o MacGyver. Você lembra do MacGyver e sai correndo e pula e sai do carro em movimento? Está achando que está no GTA? Está achando que está no videogame? Glória do MacGyver e sai do carro em casa? Estão achando que está no morrer. E sai do carro. E sai do carro. E sai do carro. E sai do carro nas mãos e sai do Flash.